Fala aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula do curso Física para o Enem, Comportamento Térmico dos Materiais. A aula de hoje é a aula 5, Comportamento Anômalo da Água. Não esquece de inscrever no canal Nacado em Brasil, aqui no YouTube, dar um like nesse vídeo e compartilhar com os amigos no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, onde você quiser. Beleza? Então, quando a gente fala de processos de resfriamento e aquecimento, a água se comporta termicamente diferente de outros líquidos. E isso acaba causando consequências muito importantes na natureza, que vocês vão saber agora do que se trata. Essas consequências, logicamente, se dão na natureza em virtude da abundância da água no nosso planeta. Então, para a gente poder analisar o comportamento anômalo, esse comportamento diferente que eu vou falar para vocês, que a gente chama de comportamento anômalo ou irregular da água, a gente tem que imaginar uma experiência com água pura. Então, a gente vai considerar a água pura, certo? Então, vamos lá. Vamos considerar uma certa quantidade de água a 0 graus Celsius e colocado em recipiente cujo coeficiente de dilatação, a gente vai dizer que pode ser considerado desprezível, tá? E vamos aumentar a temperatura desse sistema. Quando a gente aumenta, como nós vimos lá na aula de dilatação volumétrica, quando a gente aumenta a temperatura de uma substância, o volume dessa substância também aumenta, né? Claro. Mas com a água é diferente. Quando a gente aumenta a temperatura de 0 a 4 graus Celsius, ao invés de haver dilatação da água, o que ocorre, na verdade, é contração. Então, o nível da água desce até atingir um valor mínimo, né? Isso na temperatura de 4 graus Celsius. Então, o que revela é que há uma redução no volume, né? Quando a gente aquece. E se a gente continuar aquecendo, o que vai acontecer é que, finalmente, o nível da água vai se elevar, né? E aí vai haver uma dilatação do volume devido ao aquecimento. Então, a gente pode concluir, né? Que de 0 graus Celsius a 4 graus Celsius ocorre contração no aquecimento. Que louco, né? Aquecimento com contração. Contração, geralmente, é quando há resfriamento de uma substância. Teve um problema aqui no microfone. Quando há resfriamento de uma substância. E podemos concluir também que a dilatação no aquecimento é acima de 4 graus Celsius. É importante salientar que essa anomalia, ela não acontece só com a água, tá? Ela acontece também com silício, o bismuto e germânio. E isso para a água pura. Se a gente considerar a água do mar, né? Ao invés de aqui ser 4 graus Celsius, na verdade, seria 3 graus Celsius, tá? Então, aqui a gente tem alguns diagramas, né? Que mostram de forma simplificada como é que é dada a variação do volume e densidade da água sobre a influência da temperatura, né? Observe aqui no eixo do volume, que a gente tem inicialmente um volume inicial. E aí você aumenta aqui, ó, no eixo da temperatura, aumenta de 0 a 4 graus Celsius. E o volume, ao invés de aumentar, ele diminui. Atinge um volume mínimo. E aí, só depois que você continua crescendo, é que ele começa a aumentar. E a densidade, enquanto você vai aumentando até 4 graus Celsius, ela vai aumentando também, né? E depois de 4 graus Celsius, ela começa a decair. Bom, esse comportamento, né? Irregulada a água, quando ela sofre a variação de temperatura, a gente pode explicar pela existência de um tipo especial de ligação entre as suas moléculas, que são as pontes de hidrogênio. Essa ligação, ela é de natureza elétrica e ocorre entre átomos de hidrogênio de uma molécula e átomos de oxigênio de outras moléculas. Então, quando a temperatura de certa quantidade de água aumenta a partir de 0 a 4 graus Celsius, né? Aumenta aqui a partir de 0 graus Celsius. Então, ocorrem dois efeitos. Um, aquelas pontes de hidrogênio, elas se rompem e aí diminuem a distância média entre as moléculas. Então, ocorre o que a gente chama de contração, né? Uma diminuição do volume. E dois, né? O outro efeito. Que quando você continua aquecendo, então vai aumentando a agitação térmica molecular e aí vai produzindo aumento na distância média entre as moléculas. Aí, portanto, ocorre a dilatação. E aí, ambos os efeitos, eles estão sempre ocorrendo, né? A predominância de um ou outro efeito é que vai acarretar a dilatação ou a contração do volume d'água, né? Então, aqui de 0 a 4 Celsius, 0 a 4 graus Celsius, o que ocorre é o rompimento das pontes de hidrogênio, né? Acarretando uma contração. E, nessa segunda fase, o que ocorre é um aumento na distância média entre as moléculas. E aí, aumenta o volume, ok? Aqui temos uma tabelinha para vocês terem ideia, né? Dos valores da densidade da água pura nos estados líquido e sólido, né? E em diversas temperaturas, tá? Aqui a coluna da temperatura e aqui a coluna da densidade, certo? E aí, a gente, vamos ver agora um pouco de congelamento de lagos e mares. Eu acho que todo mundo já deve ter visto em um filme, um documentário, que quando você tem uma região muito fria, onde os invernos, eles são, assim, extremamente rigorosos, a gente observa que a superfície dos lagos, eles são gelos, mas se por algum motivo você quebrar uma parte dessa região, você vai ver que embaixo tem água, né? Então, não é totalmente congelado. O congelamento, ele é só na superfície. Então, isso ocorre, né? E acaba sendo providencial para a preservação da vida aquática no fundo desses lagos e mares, né? Nessas regiões invernosas. E a gente pode explicar esse fato no comportamento anômalo da água, né? Junto com a variação da temperatura do ambiente. Então, a água superficial, ela chega a congelar, né? Mas o fundo, ela se mantém líquida. E aí, o resfriamento da água no fundo, que ocorre muito lentamente, porque tanto a água como o gelo, eles conduzem muito mal o calor. E aí, o que ocorre é que há uma... Na verdade, no fundo do lago, a água está em sua forma líquida, tá? E aí, tem-se um recipiente praticamente indilatável, contendo água líquida até a sua borda. Quando o conjunto, ele é aquecido, verifica-se o imediato transbordamento de parte do líquido. O que se pode afirmar a respeito da temperatura inicial do conjunto? Bom, pense comigo, né? O comportamento anômalo da água diz que de 0 a 4 graus Celsius, ao invés de se aumentar o nível da água, o que ocorre é uma diminuição. Então, observou-se aqui que quando o conjunto foi aquecido, de imediato transbordou a água. Então, isso significa o quê? Que o volume da água aumentou e não diminuiu, né? Ou seja, se dilatou e não se contraiu. Então, o que a gente pode afirmar é que uma coisa é certa. A água, ela não estava, aliás, esse conjunto, né? Mas, precisamente, a água, ela não estava em uma temperatura superior, ou, perdão, em uma temperatura entre 0 e 4 graus Celsius. E sim, igual ou superior a 4 graus Celsius. Porque se esse conjunto tivesse entre 0 e 4 graus Celsius, não teria tido transbordamento, né? A água teria diminuído o seu volume, não aumentado, ok? Então, a gente pode afirmar com certeza que a temperatura inicial do sistema é igual ou superior a 4 graus Celsius. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal na Academy Brasil, comente suas dúvidas e sugestões para as próximas aulas e cursos, beleza? Te espero na próxima aula!